Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Essa é literalmente a nona vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, agora é nove horas da noite, estou tentando gravar ele desde as três da tarde, eu juro que eu não estou exagerando, eu não estou mentindo, não é força de expressão, eu já errei em tudo que eu tinha para errar aqui na gravação, eu errei o posicionamento das câmeras, eu errei o áudio, errei o brilho, errei o foco, errei o programa que grava o som do jogo e tudo. Cato eu, seis horas depois, ainda tentando gravar esse vídeo. Agora é questão de onda, eu quis no começo, como a minha GoPro estava descarregada, eu quis tentar gravar desse jeito aqui, com o celular e a webcam, mostrando a minha fuça. coisa, mas aí eu demorei tanto para conseguir gravar e ainda não sei se eu vou conseguir. que a GoPro até que está carregada já, meu humor que começou lá em cima, está no piso agora. Ai, eu estou com o Audi TT, o carro da TT Cup 2015, são os competidores que estiveram no certame de 2015. É um Audi tração dianteira, assim como o Audi do iRacing, por exemplo. Não sei se é o mesmo carro. Não sei, mas de qualquer forma é um Audi 2015, Audi tração dianteira. Eu tenho pavor de carro de tração dianteira. Nossa, pavor dessas zebras aqui também. Inteligência artificial está em 100%, são duas voltinhas aqui em Nordisch Leifahr. A pista alemã. A gente vai tentar... Nossa, eu estou muito bom, cara. Ai, 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 ai. Eu treinei tanto repetindo essa gravação aqui. Eu realmente estou andando bem agora. Ai, meu Deus. Rindo de nervoso. A inteligência artificial nessa pista tem um problema sério. E quando você está atrás deles, eles tendem a frear extremamente cedo. Isso provoca algumas pancadas na traseira deles. Eles também são meio estúpidos. E jogam até um pouco sujo, tem hora. Óbvio que não tem a mesma finesse da inteligência artificial do RFI 2, mas o Race Room costuma ter boa programação na inteligência artificial. Eu vou tentar ser bastante agressiva aqui para passar o máximo de carros possível, mas... Estou bacalhado com essas questões aí. Eu acelerei um pouquinho tarde. Essa curva é importantíssima. Porque essa parte aqui é só de reta. Com carros de média potência, você não precisa tirar o pé do acelerador em momento nenhum. Então, se você não faz aquela curva bem, se você não sair bem dela, você vai perder tempo... Ai! Nossa! Você vai perder tempo bastante. Ada pischar! Ai! 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 O carro com tração de alteira é ruim porque, você precisa saber o quanto tempo está falando na hora em que você vai poder acelerar o movimento. depois da Apex não só no sentido de manter uma velocidade adequada pra contornar o resto da curva mas porque como ele vai sair de frente quando você acelerar já que a tração dele é na roda da frente você precisa estar com com velocidade suficiente pra conseguir fazer a curva levando em consideração essa saída de frente que ele vai ter e frear fazendo curva, querido bem morto porque a traseira fica levíssima e aí você vai embora porque o carro com o carro de tração traseira peraí se você freia todos os carros, se você freia a frente vai abaixar um pouco por questão de física, óbvio qualquer tipo de carro qualquer tipo de olha que sujeira eu falei que era que eles são meio sujos o carro vai abaixar na hora que você frear o carro tração traseira você acelera e a traseira vai abaixar na hora que você acelerar então você consegue meio que compensar isso ou corrigir esse problema olha coisa linda agora no carro tração dianteira não se você acelera a frente continua abaixando porque a tração é na frente então é tudo torto na hora de dirigir isso aqui o que você tem que fazer? você tem que soltar o pé na curva deixar ele o mais neutro possível na curva para não acontecer aquilo que aconteceu ali você acelerar antes do tempo e ele sair de frente vamos ver se eu consigo pegar o vácuo duas voltinhas só como eu disse tomara que dê certo a gravação agora porque a corrida está legal com medo de bater a cabeça no celular os contagiários não estão funcionando não sei por que mas eles não funcionam no race room então tive que colocar tudo aqui no celular mas acho que para mim está funcionando infelizmente para vocês não vai ser tão legal assim eu gosto de quando o contagiário funciona porque fica mais legal nos vídeos ai ai nossa não bate não não tem que gravar vídeo cara ui cara está 100% da dificuldade juro que está eu realmente fiquei bom depois de 6 horas gravando e regravando esse vídeo ela é provavelmente a pista que eu mais corri que eu mais gravei vídeos até hoje eu nunca achei que eu fosse decorar essa pista aqui mas depois de 6 anos gravando vídeos para o youtube e ela é provavelmente a pista que eu mais corri que eu mais gravei vídeos até hoje eu conheço ela de olho fechado um dia eu vou tentar gravar um vídeo nela de olho fechado literalmente vamos ver o que acontece agora é para embaixo desse dão essa curva que vai ter para a esquerda lá na frente é uma das mais legais mesmo com o Audi aqui tração dianteira ela continua sendo legal você tem que soltar e aqui no meio você começa a acelerar de novo para o carro ter mais tração e essa frenagem aqui quando você está sozinho e consegue fazer ela direitinho cara até que eu fiz bem ela é muito gostosa dá um fluxo bem legal vamos ter uma distância maior aqui porque eu tenho certeza que eles vão começar a frear além do necessário tchau querido agora que ele não enche a minha traseira nossa até eu freio o motor do carro que faz ele sair de traseira impressionante o barulho o barulho dos carros do racing room cara é muito gostoso eu acho que é a parte que ele mais se destaca perante os outros eu gosto ele tem bastante conteúdo o princípio artificial funciona ok é bonito não é maravilhoso porque é por limitações da índia mas ele é até bonito agora o som cara impressionante eu saí dessa vez eu saí mais chutado ah não era nossa é aqui confundi os confundi as partes do circuito mas saí bem também não tão bem quanto daquela reta anterior mas ok por muito tempo essa pista aqui era um mito entre os simuladores poucos poucas versões eram razoavelmente bem feitas dela aí de repente o assento corça conseguiu a versão escaneada a laser aí veio o iRace o Race Room o R-Infactor 2 agora quase todo mundo tem essa versão escaneada a laser dela e é muito legal porque é uma pista acho que é a pista mais icônica do mundo talvez lado de Le Mans e Spa Francaxan eu adoro ela nossa como eles correm nessa parte cara ai dá pra correr viu se você vai querer testar essa combinação aqui dá pra colocar 100% sem problema mesmo sendo ruim que nem eu as vezes você vai passar reta alguma curva se você for que nem eu provavelmente sim mas com o tempo dá pra pegar a mão ai nossa essa semana eu vou pra São Paulo ver a corrida da Stock Car vou tentar gravar alguns videozinhos de lá pra depois fazer um vlog um vlog fazer alguma coisa e colocar no YouTube então provavelmente terei só dois videos no canal essa semana já que eu vou na quinta-feira pra São Paulo nossa então não se assustem não se desesperem porque o truco voltará ai 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 nossa 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 senhora que rolo eu vou eu vou conseguir visitar os botes de Interlagos vou ficar mais ou menos na frenagem do S do Senna ali na reta principal acho que chama setor S então se você tiver lá mando vem dar um alô pretendo chegar cedinho Interlagos no domingo não vou em nenhuma atividade do sábado vou só no domingo mesmo ó que coceira mas quero chegar cedo porque eu acho que vai ter mais coisas lá depois é durante o durante a manhã acho que pega 256 esse carro aqui na reta na descida no vácuo ó 257 260 bateu ali aqui é tranquilo é só frear bem de leve deixar o carro ir é isso aí senhoras tomara que tenha dado certo nesse videozinho acho que é isso se vocês gostaram deixa like comenta compartilha e etc se achar que vale a pena se achar que não vale a pena eu entendo eu não deixaria eu não deixaria like mas é isso aí eu acho que eu vou tentar fazer uma corrida online no iRace ainda essa semana se vê que está na semana 3 eu nem sei que pista que está lá quero tentar gravar mais um vídeo da minha temporada de fórmula 1 2019 se tudo der certo tem 3 vídeos essa semana se não vão ter 2 vídeos porque estarei indo para São Paulo na quinta-feira beleza falou pessoal tchau tchau